Vamos fazer um protesto aqui para as empresas de leite, Piracanju. Um litro de leite é muito leite para quem mora sozinho. Porra, o leite está estragando, nem porque está rincendo, é porque é muito leite mesmo. Tipo assim, um amigo meu, ele tem intolerância à lactose, mas só o leite venicino mesmo. Por exemplo, quem mora sozinho, tá ligado? E ele sofre com esse problema. Quando está bom, passa bom, mas quando está azedo, é intolerante.